Doutor Geraldo, o senhor se apegou muito ao seu pai, ele cuidou da sua educação. Como foi o gosto de despertar pela medicina, em primeiro lugar? Queria fazer agronomia. Fiz vestibular, não passei na USP, na Exalc, e fui fazer cursinho. Aqui em São Paulo, fui a primeira turma do objetivo, na Paulista, quando o de gênio objetivo foi para a Paulista. Aí fiz um ano de cursinho e nesse interregno acabei namorando uma menina cujo pai era médico. E eu fiquei fascinado pela coisa do médico. Aquele tempo que no interior você parava o cinema para chamar o médico, para salvar uma vida. Acabei fazendo o curso, depois me especializei em anestesiologia, trabalhei em Pindamonhangaba, na Santa Casa e no Hospital Pindamonhangaba, aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, e naquele tempo na Gastroclínica, hoje é o Hospital Edmundo Vasconcelos, ali na Rubemberta. Fiz mais de duas mil cirurgias e depois acabei prefeito da cidade e deputado. Como prefeito de Pindamonhangaba, quais as medidas que o senhor tomou inicialmente de contenção para ter esse mandato tão reconhecido pela população, a ponto de ser guindado a uma eleição para deputado estadual, que é difícil, principalmente para quem tem uma base eleitoral naquela época, na sua cidade. Então, o senhor se recorda, como é que eram os políticos na época com a qual o senhor convivia? Lembro bem, aquilo ali era uma administração austera e franciscana, porque nós éramos do mandabrasa, do MDB. Eram dois partidos só, a Arena, o governo e o MDB. Era o mandabrasa. Então, eu nunca apareci no Palácio dos Bandeirantes, Brasília, era só trabalhando com o dinheirinho da prefeitura. Mas o Brasil estava crescendo e acabei fazendo um bom mandato. Priorizei muito a área social, então, a implantação de creches. Foi a primeira creche, ainda não tinha uma creche. Implantação de creche, pré-escola, postos médicos, infraestrutura urbana. Fiz lá o famoso centro esportivo João do Pulo, porque o João do Pulo é nascido em Pinda e está enterrado em Pinda-Monhangaba. O João Carlos de Oliveira. Mais um ilustre conterrâneo. É, o João do Pulo. Então, fiz lá o centro esportivo João do Pulo, enfim. Foi o mandato de muita obra, muita realização. Foi maravilhoso. Naquele tempo, existiam bailes, né? Então, Pinda-Monhangaba tinha um clube, clube literário e recreativo, e houve um baile. Eu fui no baile, a Lu também foi, e a mesa, a Luz é a sétima filha de onze irmãos. Então, família grande e tal. E estavam numa mesa que estava a mãe dela, a dona Renata, as irmãs, né? E eu com receio de tirar para dançar e tomar uma tábua. A tábua, na época, era a expressão da tábua. Naquele tempo, se você tira uma menina para dançar e ela recusa... Recusa, fica chato, né? Você tomava uma tábua. E a mesa que ela estava, parecia muito. Então, eu falei, nossa, se eu vou ter que atravessar o salão, vou lá e ela me dá uma tábua, né? Aí eu fiquei criando coragem, criando coragem, e acabei indo tirar para dançar e estou dançando até hoje, né? Fui copiloto de um grande comandante. Porque o Mário Covas Capês, ele tinha a objetividade do engenheiro politécnico. Não tinha muita conversa, ele era extremamente objetivo. E tinha a sensibilidade do homem público. Então, uma sensibilidade enorme para a questão social e muita firmeza para fazer o ajuste fiscal. É uma obra de gigante. Porque quando ele assumiu, em janeiro de 1995, o Estado não pagou salário dos funcionários. Os funcionários do Estado de São Paulo só receberam salário em janeiro até 500 reais, vamos dizer. Não tinha dinheiro nem para pagar salário. E tinha mais de um e meio bilhão de dívidas. Obra parada no Estado inteiro. rodovias, hospitais, fóruns, escolas. Foi dramática a situação.